Uma vergonha que a gente está vendo. Uma cidade com 7 bilhões de reais, dinheiro sobrando no caixa da prefeitura, as crianças viverem dessa forma. Prefeito Fabiano Lorto, secretário Márcio Jardim, venha aqui ver o que está acontecendo na escola. Várias crianças aqui estudando, os professores tendo que trabalhar, a direção da escola, com esse cheiro de esgoto insuportável. Isso é totalmente insalubre, é incompatível com a atividade que eles têm que exercer. Isso atrapalha até o desenvolvimento das crianças. Como é que pode uma irresponsabilidade dessa? Reclamações que a gente está recebendo já há muito tempo. Continua isso aqui, vazando, olha que vergonha. Está aqui vazando, vazando, as crianças ali brincando. E um monte de esgoto aqui. Isso é uma covardia. Como é que a gente tem vergonha na cara de permitir que isso continue acontecendo? A Sanemar é tanto dinheiro e não faz os projetos que precisam ser feitos de saneamento básico. Não cuida do tratamento do esgoto. E é um cheiro insuportável aonde os professores, o pessoal que trabalha na limpeza. Todo mundo tem que conviver com esse cheiro aqui de esgoto, doenças. É inadmissível. Mais um caso que a gente está presenciando de esgoto a céu aberto na escola pública. E aí E aí E aí E aí